Já é amanhã, meu Deus, corre, arruma pipoca e senta no sofá que lá vem a história, amanhã é a nossa contação, que ansiedade, amanhã você vai poder conferir juntinho, e olha que legal, quem vai estar do meu lado? Pedroca! E a gente vai contar a história desse livro lindo, que eu, Carolina Cordeiro, conto a história do Pedro, e o Pedroca vai estar do meu lado, através do Fundo Estadual de Cultura do Arte Salva, a gente vai te levar para uma viagem incrível, e mostrar que a esperança e o novo mundo é possível, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, que a gente pode resgatar dentro do nosso coração, a nossa verdadeira missão nesse mundo. Vem comigo, amanhã te espero!